Sem isso É agora Porque ele morre, minha velha Sem! Sem! Eu sou o Pokémon Jesus? Então pronto! Manicudo de lacraia! Eu sei que você me odeia Cala a boca suas escrotas Fica na tua ai Tu não sabe o que é ser tosco Abota atenção, macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! Olha o macaco! Macaco! É agora É o Pikachu! Joel! O Tiririca! Peguei vocês, enganei vocês Vocês pensam que fosse outra pessoa Tchau! 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 Tchau!